Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo é na casinha de novo, tá na era ali Minha prima, ela chegou hoje Da Ryan, minha prima também E tá a William gravando ali Oi pessoal, tá me viando ali? Pessoal, vamos ver como tá a casinha? Não tô vindo? Acho que não tô vindo aqui, né? Acho que não tô vindo E gente, é assim, nossa Meu Deus, se a gente não barrei, gente Enquanto mais a gente barrei, é que queria amar, ó O tanto Ai meu Deus, não sei o que eu faço mais, gente Não sei o que eu faço Minha vivinha não tá ali, ó Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo pra vocês Vocês vão lá no canalzinho dela, tá certo? Aqui tem água Aqui tem água, gente Acho que eu vou beber bongolinho Minha garganta tá seca Deixa eu ver o que tem aqui Pessoal Nós vamos ali agora, né? Nós vamos ali numa estrada Que eu acho que eu nunca mostrei pra vocês, não Se eu mostrei, né? Você vai ver de novo Então bora lá Eu vou naquela estrada ali Vou mostrar tudo pra vocês, ó Ali Naquela estrada ali, ó Naquela Vai eu, vai a Liliane e vai a Viviane A Viviane vai gravar lá A estrada também pra vocês Ai, pera ainda Vou te achar Então acompanha, pessoal É, vocês viram tudo mesmo Então vamos lá Atravessar a pista Não tá passando o carro agora Tá, e aqui é um pouco o movimento Então, bora lá Bem pouco o movimento Passa um carro, dois Aí, pronto, cara É o que? É o que? Olha, gente Que sol lindo Tá um sol maravilhoso Olha O trator parece que passou aqui, gente Que a gente vai dar uma bonita Um passarinho Lindo Boa pra andar de moto Pegar a 50 E botar nessa hashtag Robertinho também tá aqui, ó Eu acho que não pode, não Pra vocês não se cortar, viu? Corta, bom Pode se afastar Eu vou Pera aí, tá Pera aí, gente Pera aí, gente Voltei porque eu tinha ido buscar um negócio aqui Gente Esse estrada aqui, ó É boa pra ter onça, gente Tem bastante onça nessa mata Nessa daqui, tá? Que eu tô agora Mas eu acho que não é pra cá, não Agora Certo, pessoal? Aqui tem vários vridos, ó Bastante vridos Mas é longe, tá? É longe Mas tem bastante vridos É, tem bastante vridos, gente Eu vou levar pra ela Eu vou levar pra ela Não sei se é bem o nome, não Mostrando a coroa de frata A coroa de frata, sei lá Eu sei que é a coroa de negócio Pra ela fazer um doce Eu não sei dizer bem o nome, não Mas eu sei que é coroa de frata Frata, sei lá Coroa de frata Gente Ela vai mostrar pra vocês A coroa de frata Daqui um dia nós fazemos um doce de novo Aí pra vocês Ó A coroa de frata E essa daqui Ela tá bem Coidadinha Ó Aqui tem um pé de Chique-chique E tem um pé de Corrala Dentro do cupim Pé do cupim não Um negocinho De cupim Parece com Um Ah, esqueci Olha, não tá, gente Ela chegou Eu acho que foi ontem Acho que foi ontem Tirar a casa Da casa Da casa Da irmã dela Ela Ontem Ela chegou Ela saiu A coroa de frata Criou uma frutinha É, uma frutinha Ai, gente Ela não pode gravar Ai, hoje Ela veio e me chamou Pra não gravar Ela tá tão longe Então, vamos lá Já pergunto Já Pessoal A Anu do Ilhan Já tá longe O Ilhan Vai crontar Com a onça Gente Não sei vocês O que é isso, pessoal? Parece que é um ninho, gente Olha que belezura, pessoal Já faz muito tempo Que esse ninho tá aqui Então Já voaram Já fizeram ovo Já fizeram tudo E ela já voou Ui, 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 pessoal Me dá pra mostrar Ali, não é, amiga? Aqui, gente Só é terra, sabe? Ela já tocou um passo Ficou linda Ficou linda Ela achou o outro ninho Tem ovinho aí? Tá quebrado Ah, gente, ó E não tem ovo Quebraram no chão É, vai quebrar Outro ninho Outro ninho O que é isso aqui, Pintinho? A gestrada é muito bom Ah, não tá vendo? Já vai Misericórdia Não dá, não Já vai Pessoal, não, vamos ver Deixa eu ver Parece que tem Parece que tem, mulher Pera, moleque Isso aí é um pé de espinho Deixa eu ver Não vai dar pra tu ver, não Tem, não Tem, não Ó, pessoal É um ninho Que ela achou Gigante Mas parece que não tem nada Então ela vai colocar Bem devagarzinho Pra você tiver Não derrubar Pessoal, nós estamos aqui Com Seis minutos e quarenta Aí eu vou gravar Mais uns sete minutinhos Aqui Pra vocês Primeiro vai gravar o dela Hoje eu não vou gravar Papainha Eu gravei ontem, gente Eu gravei ontem Olha, gente Como nós estamos longe Estamos bastante longe, viu Aí ontem eu gravei pra ele Ele esqueceu de postar Aí ele vai postar hoje Aí É isso, pessoal Pois, pessoal Nós já estamos com Sete minutos Então foi isso Então foi isso